Descobrimos o nome do monstro da mansão Criati e o pior aconteceu. A única pista que tínhamos era um baú e um cabelo rosa. E Alcatea, durante esse tempo eu fiquei 24 horas vigiando a mansão Criati. Até isso acontecer. Mano, olha lá. Alguém acabou de deixar isso aqui na frente de casa. Mano, olha só isso. Igual foi da outra vez, gente. Lembra que deixaram uma caixa aqui? Só que eu tô com medo. Galera, eu tô com medo de abrir isso e ser tipo uma bomba. Não sei, porque primeiro deixaram um baú. Depois deixaram uma caixa misteriosa. Agora é isso. Alcatea, eu vou pegar aqui agora e vou ver o que tem, ó. Pelo que parece já tem alguma coisa rosa ali de novo. Vamos lá. Peraí. Mano, o que que é isso? Uma tábua com a letra com o nome Tobi. E uma letra A. Mano, será que esse que é o nome do monstro? Alcatea, é o seguinte. Eu tô aqui no lado de fora, né? Porque lá dentro não tá muito seguro de se ficar. E olha só isso aqui que eu acabei de ver. Além do nome Tobi que tem aqui, tem isso aqui também, ó. Não confie em ninguém. Tá vendo, gente? Mano, muito, muito bizarro isso. Não, e o pior, o pior de tudo é que não tem ninguém aqui em casa. O pessoal, toda vez que anoitece o dia, todo mundo sai. Mano, o que é isso? Sai daqui! Gente, vocês viram que eu vi, né? Mano, pegou o negócio. Mano, olha isso. Levou a caixa. Cadê ele? Ele tava aqui agora. Gente. Vocês viram isso? O monstro tava aqui agora, velho. Peraí. Aqui. Aqui foi o único lugar da casa que eu não procurei ainda. Mano. Gente, eu tô todo arrepiado. O que é isso aqui, gente? A caixa. Mano. Deixa eu ir aqui atrás. Mano, calma. Gente, eu não tô ficando doido. Vocês viram o que eu acabei de ver, né? Eu tô entrando aqui dentro de casa agora pra saber se tem alguém. Ué. Max? Gilson? Matheus? Ué. Eu pensei que não tinha ninguém em casa. Vocês viram o barulho aí atrás? Não. Não escutaram nada. Ninguém passando por aqui? Não. Certeza? Nenhuma caixa vermelha, nada? Não. Cadê o pessoal da mansão? O Artuzinho, a Hillary e todo mundo. Artuzinho? Hã. Não sei, eu tô mexendo aqui, ó. Gente, eu acabei de ver o monstro. Eu acabei, eu juro pra vocês. Mentira, Matheus. Matheus, não brinca com isso. Aham. Você tá ficando doido, Matheus. Não, não tô ficando doido, gente. Eu juro pra vocês que eu vi ele agora. Não, é impossível, Matheus. A gente tá aqui. Como, Matheus? Aonde que você viu isso? Lá fora. Vem cá, vem cá. Vem vocês aqui. Gente, é sério. Eu não tô ficando doido. Volta aí no vídeo. Eu vi o monstro e pegou a caixa. Matheus, não tem. Gente, ó. Se liga só. Tinha uma caixa. Tinha uma caixa e tinha uma madeira. Com o nome Tobi. Tobi? Aham. O que que é isso? E atrás da caixa tinha falado, não confie em ninguém. Matheus, você tá brincando? Não, não tô brincando. É como se você não... E por que eu tenho que confiar em você? E eu? Por que eu tenho que confiar em você também? Você que quer que eu confie em você e eu não vou. Lógico, porque eu tô falando... Eu tô falando... Eu tô falando pra vocês. Não! Gente, não. Não, gente. Calma. Vamos lá comigo. Vamos lá comigo. Matheus, eu tenho medo dessas coisas. Não vou confiar em você. Gente, calma, calma. Peraí. Entra, Gilson. Sai pra lá, Matheus. Eu não quero falar com você. Mas eu que fui levar, gente. Eu que fui falar pra eles o que tava acontecendo. E agora o que eu faço? Não tem Arthurzinho, não tem Max, não tem ninguém. Eu tô sozinho. Chegamos pra ajudar. Povo estranho. O que é isso? Eu vim te ajudar. Vim me ajudar? Uhum. O que é isso no seu olho, Arthur? O quê? Seu olho tá estranho. Eu tô aqui pra te ajudar. Eu tava te vigiando pra ver se o monstro não ia te pegar. Ah, eu lembro que da última vez quem tocou em você foi o Max, né? E o Max tinha perdido a memória. O Max... Qual que é meu nome? Eu tô aqui pra juntar o Max. Qual que é meu nome? Qual que é meu nome? Matheus. Meu nome e qual que é o nome da minha mãe? Eu não sei o nome da sua mãe. Ah, tá bom. Mas eu tô aqui pra te ajudar. Ah, mas também ajudar? Você não quer minha ajuda? Quero, quero sua ajuda sim. Então eu vou te ajudar. Tá bom, então. Então você tem que confiar em mim? Tá bom, vou confiar em você. E aí, gente? Eu devo confiar no Arthur, sim ou não? Pra quem não sabe, no vídeo anterior o Max havia perdido a memória, só que ele tocou no Arthur. E automaticamente eu acho que passou pra ele. Arthur! O que que aconteceu? Calma, gente. Calma. Arthur, não tá comigo. Eu tô bem, Arthurzinho. Não aconteceu nada. Uai, não aconteceu nada. Gente. Uai. Uai. Deixa eu ver seu olho. Deixa eu ver seu olho como tá. Você sabe quem sou eu? Normal. Você aí, Marco. Gente. Vai, meu amigo. E agora eu tô muito na dúvida em quem confiar. E pra isso eu pedi ajuda dos dois bielos. Peraí. Mas quem que é biel? Quem que é quem aí? Eu sou biel. 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 Ó. Vamos chamar o Gabriel de Gabriel. O biel e o biel de biel. Tá. Fechou? Vamos lá. Eu preciso da ajuda de vocês. Olha pra lá. Ei. Ai, que susto, Matheus. Ó. Vocês vão interrogar ele. Só que vocês não podem encostar nele, tá? Por quê? Por quê? Eu não sei. Vai que vocês perdem a memória também. Vai botar. Mas, por quê? Ah, tá. Calma, não pode tocar, gente. É que ele fez assim, ó. Eu fiquei com... Não toca. Pode encostar, eu tô bem. Não encosta nele. Não. O que aconteceu com o seu olho? Não encosta. Meu olho tá normal. Ele sempre foi assim. Não é não. Não é não? Essa pupila tá gigante. Né? Tá muito estranho isso, né? Tá parecendo aqueles animes. Olha. Olha, 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 olha. Mas então... Eu tô bem, eu tô bem. Tá bem com esse olho feio? O trocamento tá meio azul. Vai continuar preso aí com a... Que é isso, gente. Pelo amor de Deus. O que que você fez na última hora? Sei. Eu tomei café, eu comi bala. Não, Oswaldo. Você tomou café de manhã? Mentiroso. Tomou café? Tá de noite. Tá de noite. Mas eu sempre tomei café à noite. Ah. E o que que você comeu? O que que você comeu? Bolo e com o Tadinho. Bolo e Tadinho? Aham, sim. E o que que... O que eu como todo... Peraí, você comeu o meu Tadinho? Não, era o meu Tadinho. Não, era o meu. Não, eu tô normal. Só tinha um Tadinho na geladeira. Eu vou olhar agora se tem Tadinho lá. Se não tiver, você vai ver uma coisa. Peraí. Gente, se ele comeu o meu Tadinho... Cadê o meu Tadinho? Ah, ele vai ver uma coisa. Vai ver uma coisa agora. Peraí, é o seguinte. Bate nele. Não, não bate não. Não pode encostar, não. Pode encostar, não. Ele comeu meu Tadinho. Eu não comi meu Tadinho, Matheus. Ele comeu meu Tadinho. Quem comeu meu Tadinho? Foi você que comeu meu Tadinho? Eu? Nem gosto. Foi você que comeu meu Tadinho? Eu não comei meu Tadinho. Matheus, você vai me deixar aqui preso? Eu vou te soltar. Só quando a gente souber algumas coisas. Qual que é o seu nome completo? Fala aí. Meu nome completo é Arthur Misael. Arthur Misael. E eu... Entendi. E qual é a sua idade? 20 anos. Ah. E o que é... Você tem carteira pra dirigir? E... Tem. O que é que eu comi ontem? O que é que eu comi ontem? Arroz? Ah. Macarrão? Não. Tá muito suspeito. Tá. Muito suspeito. Não sabe nem o que eu comi ontem? Eu, hein? Por que que você tá confiando neles, Matheus? Eu te conheço há muito mais tempo. Verdade. Por que que eu tô confiando em vocês também? Qual é a sua chance? Eles estão confiando pra vocês. Eu, hein? Por que você não confiaria na gente? Por que eu recebi uma carta falando pra eu não confiar em ninguém? O meu olho está normal, olha o dele. O meu também. Ah, mas é bonitinho, vai. É. Tá parecendo um anime. Canta a música coreana aí. Conta a música coreana. Canta a música. Eu sei que você fala pra francisco. Eu sei que você fala pra francisco. Eu sei que você fala pra francisco. Que que é isso? Pelo amor de Deus. Tá xingando minha mãe. Tá xingando sua mãe? Não xinga a mãe dele. Não, não pode tocar não, né? Eu ia dar um tapa nele. Não costa, Matheus? Não. Dá a mão, então. Ah, meu Deus. Para, calma. Calma. Gente, já cansei disso. Desamarrem ele. Desamarrem. Cansei disso já. Ai, meu Deus. Que isso? Que isso? Meu Deus. Gente, vocês viram isso? Meu Deus do céu. Que isso? Que isso, Biel? Eu não sei de quem. Eu quero sair. Gente, ele tocou nele. O olho dele voltou ao normal. Eu tentei avisar vocês. Meu Deus, o olho dele voltou ao normal. Você lembra? Eu tentei avisar vocês. Gabriel. 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 Tá bem? Deixa eu ver aqui. Não gosta em mim não, hein? Levanta. Não pode encostar nele. Gabriel. E agora, o que a gente faz? Se ele gostar em vocês também, eu tentei avisar vocês. Não se pode encostar, ele não virar. Mas o que aconteceu? Eu não sei. Eu não era eu. Eu tava tentando avisar vocês, mas eles não me escutavam. Eu tentava gritar e nada. O Max tocou em você e você... E depois, depois, assim que ele tocou, já não era eu mais. Entendi. Entendi. Então, esse é o poder do monstro. Pode. Ei. Peraí, deixa eu ver seu olho. Deixa eu ver seu olho. Tá normal. Mas o meu também demorou. Você demorou quanto tempo? Não sei, demorou. Acho que umas oito horas eu fui e comecei a ter os sintomas também. Então, você vai acontecer a mesma coisa. Amarra ele. É como se você... Amarra ele. Vai. Amarra ele. Amarra. Amarra, gente. Vai ter que te amarrar, Gabriel. Pra sua segurança, tá? Que, Gabriel... É pra sua segurança. Você tem pedido a memória? Amarra ele logo. Vai. Vai. Antes que ele comece. Antes que ele ficou de preto. Vai. Amarra. Gente do céu. Amarra. Não encosta. Não encosta. Amarra. Não encosta. Amarra. Amarra. Gente do céu. Meu Deus. Vai. Amarra. Amarra ele. Amarra ele. Amarra ele. Não encosta. Não encosta não. Não encosta não. Não encosta não. Não encosta não. Não encosta a gente não, tá? Calma aí. Gente do céu. Dá licença. Mas, Gabriel, você lembra de tudo? Não acredita nele, Matheus. Meu Deus. Ele lembra, Matheus. Foi muito mais rápido. Foi muito mais rápido, então. Será que cada hora que vai passando é mais rápido o efeito? Será? É. Então, gente, a gente precisa descobrir o nome do monstro logo. Se a gente não descobrir o nome do monstro, vai continuar acontecendo isso aqui. Gente, me ajuda, Alcateia. Por favor, me ajuda. Por favor, eu não posso passar por aquilo de novo. Por favor. Sim, gente, ajuda a gente. Por favor. E agora, gente, o que iremos fazer? Qual o verdadeiro nome do monstro? E agora, gente, o que iremos fazer?